Santo do dia 4 de novembro, São Carmos o Romeu A obra de São Carmos o Romeu, um dos santos mais importantes e mais queridos da igreja, poderia ser resumida em duas palavras, dedicação e trabalho, mas, para fazer justiça, como ele sempre pregou, temos de acrescentar mais uma, sem dúvida a mais importante, a humildade. Oriundo da nobreza, Carmos o Romeu utilizou a inteligência notável, a cultura e o acesso às altas zenites de Roma para posicionar-se na frente, ao lado e até abaixo dos pobres, doentes e, principalmente, das crianças. Nasceu no castelo da família em Arona, próximo de Milão, em 2 de outubro de 1538. O pai era o conde Gilberto Borromeu e a mãe era Margarida de Médicis, da mesma casa da nobreza, de grande influência na sociedade e na igreja. Carmos era o segundo filho do casal e, aos 12 anos, a família o entregou para servir a Deus, como era hábito na época, com vocação religiosa acentuada, penitente, piedoso e caridoso com os mais pobres. Levou a sério os estudos, diplomando-se em direito canônico, aos 21 anos de idade. Um ano depois, fundou uma academia para estudos religiosos, com total aprovação de Roma. Sobrinho de Pio IV, aos 24 anos, já era sacerdote e bispo de Milão. Na sua breve trajetória, deixou-se guiar apenas pela fé, atuando tanto na burocracia interna da igreja, quanto na evangelização, sem fazer distinção para uma ou para a outra. Talvez tenha sido o primeiro secretário de Estado, no sentido moderno da expressão. Formado pela Universidade de Pávia, liderou uma reforma radical na organização administrativa da igreja, que naquele período era inserçada no nepotismo, abuso de influências e sintomas graves de corrupção e decadência moral. Para isso, conquistou a colaboração de instituições, das escolas, dos jesuítas, dos capuchinhos e de muitos outros. Foi um dos maiores fundadores que a igreja já teve. Criou seminários e vários institutos de utilidade pública, para dar atendimento e abrigo aos pobres e doentes, o que me proporcionou o título de Pai dos Pobres. Orientou muitas ordens, e algumas que surgiram depois de sua morte, o escolheram para padroeiro, dando continuidade à grandiosa obra de amparo aos mais pobres que nos deixou. Contudo, tudo foi muito difícil, porque encontrou muita resistência de ordens conservadoras. Amiaz, foi até vítima de um covarde atentado, enquanto rezava na capela, mas saiu ileso e humildemente perdoou seu agressor. Milão foi duramente assolada, e mais de cem padres pagaram com a própria vida as lágrimas que enxugaram de casa em casa. Um dos mais ativos era Carlos Borromil. visitava os contaminados, levando-lhes o sacramento e consolo sem limites nem precauções. Um trabalho incansável que me consumiu as energias. Chegou a fragilar-se em procissões públicas, pedindo perdão a Deus em nome de seu povo. Até que um dia foi apanhado, finalmente, pela febre que minou seu organismo lentamente. Morreu anos depois, dizendo-se feliz por ter seguido os ensinamentos de Cristo e poder encontrar-se com Ele de coração puro. Tinha apenas 46 anos de idade quando isso aconteceu no dia 4 de novembro de 1584 na sua sede episcopal na Itália. O Papa Paulo V canonizou-o em 1610 e designou a festa em homenagem à memória de São Carlos Borromeu para o dia de sua morte. Oração a São Carlos Borromeu Conservai, ó Deus, no vosso povo o espírito que animava São Carlos Borromeu para que a vossa igreja, continuamente renovada e sempre fiel ao Evangelho, possa mostrar ao mundo a face de Cristo. Assim, como fizeste dele um grande bispo pela vigilância pastoral e esplêndidas virtudes, concedei-nos frutificar sempre em boas obras. Dá-nos sua intercessão, que sejamos constantemente fiéis no vosso serviço e fervorosos na caridade. Amém. São Carlos Borromeu, rogai por nós.